E a greve do metrô completa hoje 15 dias. Na estação central da rodoviária do plano piloto, o movimento ficou maior depois das 7h30 da manhã. Desde o dia 7 de dezembro, o metrô opera com capacidade reduzida. A espera pelos trens chega a 30 minutos em algumas estações. Como ainda não há acordo com a categoria, a Justiça determinou que, no mínimo, nove trens devem funcionar nos horários de pico e seis nos horários de menor movimento. Ainda esta semana, a Justiça deve se pronunciar sobre a legalidade da greve.